Olá Elvira, tudo bom? Então, quando eu soube que eu fui citado por você sobre o Fala Lançador, eu fiquei muito orgulhoso, né? Só tenho elogios a fazer a tua pessoa e estava olhando os números aqui por cima, desde que a gente estava ali no Tortuga, só de viagem para São Paulo a gente fez 7.360 km junto. É bastante coisa, né? Deu tempo para trocar muita ideia e você é uma pessoa muito guerreira no sentido de valorizar o esporte e a gente pode ver isso pelo apoio que você deu para a sua neta, parabéns por isso, porque você conseguiu fazer dela uma excelente lançadora também e uma excelente pessoa. Então, tem coisas que a gente acaba esquecendo, tem viagens que a gente fica lembrando, que nem aquela que a gente fez lá para o Espírito Santo, que a gente foi a única dupla daqui do sul do país, lembra? Muito legal, né? E espero te ver ainda muito aí nas competições. Um grande abraço e... E tiro bom pode sair, valeu? Abração Elvira! E tiro bom pode sair, valeu? 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 E tiro bom pode sair, valeu?